Música Fala corredores, tudo bem? Já estamos em março, muita gente já engatou nos treinos Vamos então dar sequência ao nosso vídeo que a gente começou lá no início do ano Hoje é dia de falar sobre as maratonas do segundo semestre no Brasil Não assistiu o primeiro vídeo ainda? Faz o seguinte, terminando esse vídeo aqui, você volta no nosso canal Vou deixar o link na descrição também pra facilitar a sua vida E aí você assiste o vídeo com maratonas para o primeiro semestre Porque não tem só maratona não, tem meia, tem cinco, tem dez Tem prova pra todo mundo correr ainda no primeiro semestre E claro que o foco hoje são as maratonas para o segundo semestre E claro, se inscreva no nosso canal, dá aquela moral pra gente Compartilha esse vídeo com os grupos de corredores, com os amigos de corrida Porque ó, dá trabalho pra fazer, hein? Fazer essa lista de maratonas aí, pesquisando se maratona tá confirmada ou não Dá trabalho, então dá essa moral pra gente Vamos lá então? Mas antes, já que você quer correr uma maratona, tá treinando Por que não pensar onde guardar suas conquistas? Pessoal da Artifacto, como sempre Olha que bacana esse porta-medalha aqui, ó Pra guardar essa medalha de maratona Ou o porta-medalha tradicional aqui que nós temos no nosso cenário Conversa com ele lá no Instagram Peça lá o seu porta-medalhas E boas provas Maratonas pra correr no Brasil no segundo semestre Aliás, várias dessas provas aqui estão na minha lista de desejos Quem sabe eu não consigo correr alguma delas, hein? Querer eu quero muito Vamos fazer o seguinte Coloca na tela aí a primeira prova Dia 2 de julho, Maratona de Campo Grande No Mato Grosso do Sul É, meus amigos, vai ter maratona por todo o Brasil aqui Eu já falei Começando então, ó Região Centro-Oeste do Brasil, hein? Ainda em julho Nós temos duas provas na mesma data 30 de julho São Paulo City Marathon Já tradicional prova aí em São Paulo E também no dia 30 Maratona Ronaldo da Costa Em Brasília, no Distrito Federal Volta pra mim aqui Alô, Ronaldo, meu amigo Um grande abraço pra você Tá sendo homenageado com a maratona Em seu nome, em vida Bacana demais, né? Nosso grande Ronaldinho Foi detentor aí Do melhor recorde brasileiro de maratonas Por mais de 20 anos Foi recordista mundial de maratona Se você não conhece Procura aí Ronaldo da Costa no Instagram No YouTube Que você vai se surpreender Continuando Já pulamos pra agosto Atenção Atenção Muita gente sempre pede pra falar dessa prova Nos vídeos que a gente sempre faz Vou falar agora Mas com uma ressalva, tá bom? Essa prova que tem um carinho imenso Tenho várias medalhas dela aqui Um abraço pra turma da Muralha Dia 20 de agosto A Muralha Meraton Em Penedo Ou Visconde de Mauá Larga numa cidade e chega na outra Por que que eu tô falando da Muralha aqui? Volta pra mim Ela não tem mais inscrição em aberto Mas existe fila de espera Se você entrar na fila agora Talvez você consiga a sua vaga Pra poder correr a prova Não é fácil Mas, quem sabe, né? Agora, se você tá pensando pro ano que vem A Muralha sempre acontece no terceiro domingo de agosto As inscrições abrem um tempão antes E acaba assim, ó Certo? Ainda em agosto Meus amigos Três maratonas na mesma data Coloca na tela aí Dia 27 de agosto Maratona Internacional de Floripa Em Florianópolis, Santa Catarina Prova que tem diversas distâncias E é uma das provas da minha lista de desejos Ainda no dia 27 de agosto Maratona de Vitória no Espírito Santo Também uma prova com bastante novidade E um percurso bem bacana Vitória que eu conheço muito bem E pra fechar o dia 27 de agosto Maratona Fila Essa maratona acontece em São Paulo Na USP É uma prova de revezamento Onde pode ser feita solo Dupla Ou quarteto Volta pra mim aqui Fechamos, então, agosto Um monte de prova bacana Por todos os cantos do Brasil, né? Mas não acabou ainda não Pulando pra setembro No dia 17 Uphill Marathon Serra do Rio do Rastro Sobe a temida Serra do Rio do Rastro Prova que tem também Diversas distâncias Algumas inscrições Ainda você consegue encontrar Essa prova geralmente Tem loteria Então acesse o site da prova E tente a sua vaga lá No dia 24 de setembro Alô, Salvador Meus amigos Maratona de Salvador É Prova também Tem diversas distâncias Na capital baiana Quer correr lá? Dia 24 de setembro Pulando agora pra outubro Outra prova da minha lista de desejos Maratona de Manaus No dia 15 de outubro Essa prova que vem se consolidando No calendário nacional Também acontece em 2023 E pra fechar Volta pra mim aqui Essa prova tem um detalhe, hein? A data ainda não tá confirmada Mas já tá praticamente certo, tá? Coloca na tela aí Prova que eu já participei duas vezes Maratona de Curitiba Capital do Paraná A princípio A prova deve acontecer No dia 12 de novembro Data será confirmada em breve Fiquem ligados Essa prova Nós temos dois vídeos aqui no canal Vale a pena assistir É uma prova muito bacana de fazer Um clima sensacional A prova é dura Mas o clima é muito bom Viu só? Tem maratona de norte a sul De leste a oeste Centro-oeste Todas as regiões do Brasil Estão contempladas aqui nesse vídeo Eu tô realizando um desejo antigo De falar de provas por todas as regiões Então você pode escolher Aí você que assiste o canal do Brasil inteiro Qual prova que você vai correr dessa lista aí Já se inscreveu? Qual prova que você quer se inscrever? Eu já falei algumas aqui, né? Vale a pena conhecer o Brasil correndo E se tem alguma prova que não tá aqui na lista Eu escolhi só 11 Senão o vídeo vai ficar imenso Coloca nos comentários aí Provas confirmadas pelo Brasil Que eu não coloquei Pra de repente fazer um segundo vídeo Quem sabe, né? Tem bastante maratona acontecendo pelo Brasil Eu fiz um mapeamento aí Tem mais de 30 maratonas só de asfalto De trilha, então Perde a conta Vou fazer o seguinte Vou colocar na tela, então A lista completa de novo Pra você tirar um print, hein? Coloca na tela aí Tira o print Compartilha nos grupos de corrida Compartilha aí nos stories do Instagram Marca a gente Pra gente dar aquele repost bacana Pra todo mundo poder escolher uma prova Convida um amigo Pra poder correr com você Que vai valer muito a pena Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo que quer correr pelo Brasil inteiro A lista é de maratonas Mas como eu disse no início do vídeo Várias dessas provas Tem diversas distâncias Tem 5, tem 10, tem 21 Então de repente Se você vai correr a maratona Namorado, marido, esposa Namorada, amigo, amiga Dá pra correr junto contigo Uma distância menor Dá pra todo mundo correr E é uma desculpa muito boa Pra poder viajar pelo Brasil E conhecer o Brasil correndo É ou não é? Tem vários lugares muito bonitos aqui É só você se inscrever E ó Pegar a viagem Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Informativos pra você Corredor Que é pra isso que a gente tá aqui Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa a quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa a quilometragem Tudo junto Vai correr alguma dessas provas A partir do nosso vídeo Posta foto treinando Marca e deixa aquele joinha bacana Aquele incentivado nos seus treinos E até o próximo vídeo Nos vemos em alguma dessas provas Por aí Valeu Tchau Tchau